Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Se tiver a oportunidade de se retratar com o teu irmão, se retrate, como Jesus mesmo ensinou. Antes de trazer a oferta, vai se retratar com o teu irmão. Vai lá ter com o teu irmão, como aconteceu com Pedro também, quando pediu perdão a Mateus, o cobrador de impostos. Então não é nada mais sublime, não é nada mais libertador, leve. Você te deixa naquela paz, aquela... Nossa, é uma sensação tão boa de perdoar. O perdão é tão bom. E eu não sei como é que as pessoas ainda conseguem se manter nessa condição de sentir raiva e tal. Pessoal, o ato do perdão é um ato, um dos maiores atos de amor. Que te liberta pra tudo. Poxa, nessa vida aqui, você não veio só pra sofrer. A gente não tem só momentos aqui ruins. Eu falo isso de sofrimento porque são através das adversidades da vida, dessa diversidade aí da graça de Deus, desse dinamismo da graça de Deus, onde o próprio Deus se manifesta em você e te matura, te evolui. A evolução nessa terra aqui, nesse plano que a gente está vivendo, é feita através de problemas mesmo. É através desse mecanismo onde a gente evolui, onde a gente cresce, onde a gente expande a consciência. A evolução, a maturidade, a expansão de consciência não vem através... Por exemplo, você fala assim, ah, meu Deus, me faça crescer botando muito dinheiro na minha conta. Me faça evoluir como pessoa, como homem, como mulher, me fazendo cócegas. Isso não existe. A evolução, a maturidade, vem através da adversidade, que chama epifania, que é a manifestação de Deus sobre você. É sim que há essa iluminação. Esse é o grande jogo da vida. Mas quando você tem Deus no seu coração, quando você tem um todo firmado ali, cerçado ali, quando você tem 100% de confiança em Deus, você vem, seja qual ela é a adversidade. Muita gente aqui pode estar me assistindo. Tiago, eu era uma pessoa totalmente diferente e depois que eu fiquei doente, eu me curei e eu me tornei uma pessoa muito mais madura. Nossa, eu era muito diferente. Isso acontece porque veio uma adversidade, você venceu aquela adversidade. Depois que você enfrentou e passou e venceu aquele problema ali, você evoluiu, você expandiu, teve uma expansão de consciência muito grande. Então, quanto mais problemas, quanto mais problemas você tem na sua vida, quanto mais a adversidade, maior a oportunidade, maior será a expansão de consciência. É por isso até que nos meus atendimentos que eu faço aí com as pessoas, no grupo, as conversas que eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um canal, chama-se Canal Baduno Modular, onde eu falo só a respeito da temática de saúde natural. Bom, eu faço faculdade de química, estudo a área de ciência e de medicina por conta própria já há muitos anos, tive uma doença, vocês conhecem mais ou menos a minha história. Então, eu criei um canal, mas já tem muito tempo, já tem muito tempo não, comecei em 2018, tá? Tem vários conteúdos falando de diversas temáticas lá. Depois dá uma olhada, é só jogar aí no YouTube aí, Baduno Modular, você vai me conhecer lá. Enfim, aí, e tem um grupo no WhatsApp, enfim. Aí eu converso às vezes com diversas pessoas, nem a uma, nem a duas, não, são várias pessoas. E muita gente pergunta assim, ah, Tiago, você já fez, por exemplo, a ressonância do professor Hélio Couto? Muita gente pergunta isso, qual é a sua experiência? Olha, eu estou pensando em fazer. Ó, Tiago, mas eu estou com medo. Ó, não sei o quê. Muita gente pergunta isso, isso, isso para mim. Pessoal, seja qual ferramenta você for utilizar, toda ferramenta que você quiser para ter expansão, ela inicialmente vai trazer uma verdadeira revolução, uma verdadeira transformação. Que é impossível você construir um novo prédio, maior, mais forte, mais bonito, mais robusto, se você não destruir o antigo. É impossível. Por exemplo, Tiago, eu comecei, eu tenho um emprego assim, assim, sim, eu trabalho, sei lá, 10 anos no banco, né, e tenho mais ou menos a minha vida estabilizada. Só que, eu não sei dizer o porquê, mas eu queria, eu tinha um desejo de crescer, sabe, financeiramente. Eu queria ter uma casa maior, sabe, de repente, para poder abrigar meus filhos e tal. Eu gostaria de evoluir, eu gostaria de crescer financeiramente. É só um exemplo, né, só um exemplo aqui. Aí, eu gostaria de crescer financeiramente, ah, porque eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ajudar meus pais e tal, né. Pessoa bem intencionada, ela quer ter mais dinheiro para poder praticar mais o amor próprio, viver maior sua vida em plenitude e tal, não tem nada de errado nisso. Como tem muita gente assim, bem intencionada. Aí, ela começa a fazer a ressonância, alguma outra ferramenta de expansão de consciência, tá. E acontece. A primeira coisa que acontece, vamos, vou no exemplo aqui, fictício, mas são casos reais que eu às vezes vejo, né. Casos que podem acontecer na realidade. Ah, Tiago, fui mandado embora. Fiquei desempregado, logo depois a minha esposa ficou desempregada e a gente, e, poxa, minha vida tá uma, meu filho tá doente, a gente já tá ficando sem o que comer, e tá uma, né, uma M a nossa vida. Aí, o que acontece? Aí, naquele momento ali, ó, se você perguntar se a ressonância foi boa ou ruim, a pessoa vai falar que foi ruim, né. Horrível, mas a vida só piorou. Deixemos o tempo correr. Vamos analisar mais pra frente. Bom, essa mesma pessoa que ficou desempregada, ela viu que as contas estavam chegando, que tava sem dinheiro e tal, e ela lembrou que... que uma coisa que ela sempre gostou de fazer era cozinhar. Por exemplo, sempre gostei de fazer comida. Ela falou assim, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer quentinha pra poder vender. A gente tá passando fome, eu sei cozinhar, olha, eu sei fazer um feijão, uma feijoada que é uma delícia. E aí a pessoa começa, vou comprar os ingredientes e tal, começa a fazer pra vender. Bom, três meses depois, porque ele fazia uma comida excelente, foi um sucesso, começou a vender, resolveu abrir um CNPJ, abriu uma loja, resolveu abrir um restaurante, três meses depois, ele tá faturando aí 100 mil por mês. Aí eu te pergunto já nesse ponto, bom, a ressonância foi boa ou ruim? Bom, a ressonância foi ótima. Mas aí eu pergunto, como é que a pessoa poderia ter a expansão, o teu crescimento, agindo, tendo as mesmas práticas, os mesmos hábitos que o anterior? Impossível. É aquela grande frase, se você fizer as mesmas coisas, você sempre vai obter os mesmos resultados. Mas sabe o que acontece? A gente vai vivendo a nossa vida, fazendo as mesmas coisas, e espera que do nada o milagre possa pairar sobre a nossa vida. Ou de repente que eu vá ganhar na loteria, ou algo do tipo. E aí a pessoa passa 20, 30 anos, 40 anos, né? Isso quando não tem problema de perdão, hein? Como eu falei agora há pouco, né? Aí passa a sua vida toda frustrada, e daqui a pouco a pessoa morre, e que dê a expansão que teve, tudo aquilo que tem? Não, ela ficou esperando, de repente, uma pessoa salvadora, ou alguém tirar daquela... Tudo de fora. Tudo lá de fora. Mas sabe por quê? Sabe por quê que, intrinsicamente, a pessoa, às vezes, mesmo sabendo, ouvindo disso, a pessoa está angustiada. De repente a pessoa está me vendo aqui, está numa situação de pobreza. Sabe que mesmo ouvindo essa daqui, sabe por quê que ela não toma decisão de uma mudança radical? Porque a pessoa tem medo de enfrentar as adversidades e de tudo aquilo que ela sabe que ela precisa fazer e as consequências daquilo, as atitudes que ela vai fazer vão trazer para a vida dela. Medo. As pessoas, elas têm medo. O medo é mortal. O medo é horrível. O medo, ele atrai tudo que é ruim para a sua vida. O medo te paralisa. Agora que eu falo, quando você tem a rocha, você tem ali a fé 100% no Criador, você não tem medo de nada. Você nem tem medo de morrer, não tem medo de nada. Você enfrenta tudo. Você bota o próprio Deus ali na frente de você e você sai desbravando o mundo, você vai fazendo tudo. Alguém vai falar alguma coisa com você? Olha, isso aqui não vai dar certo não, porque o arroz está muito caro. Você nem ouve. Você está tão focado e a sua fé... Outra coisa, pessoal, a gente deve parar de ficar escutando conversinha fiada de pessoas derrotadas. Porque olha só, se aquela pessoa soubesse como vencer na vida financeiramente, ela estaria vencendo para ela mesmo. Aí você escuta de uma pessoa, de um outro ser de luz, que não conseguiu prosperar na vida, você vai aprender com ela, você é próspero, você não que nem ela mesmo é próspero. Pensa. Ninguém está vendo o que você está vendo. Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um ideal, pessoal, a gente não compartilha com ninguém, porque ninguém está vendo o que você está vendo. E não vai ter pessoas que vão te dar aplausos, vão te empurrar para frente. Contrário, vai ter pessoas que vão falar um monte de coisa. Aí se você for com cabeça fraca, se você não tiver alicerçado em Deus, você vai abaixar a cabeça... É mesmo, eu não vou fazer... Um exemplo aqui, não vou vender quentia não, porque realmente tem muita gente vendendo, o arroz está caro, não dá para praticar o preço, tudo crença, e aí a pessoa te bota para baixo. Pessoal, felicidade e tristeza se passa sozinho.